Arriguinho, você nota que o país tá doente quando uma policial militar bravamente defende uma escola toda atingindo bandido de forma espetacular e você lê a Céfalos dizendo que ela foi cruel com o pobre bandido. Esse mundo perdeu os valores morais. Cruel? O cara apontou arma pra criança. Cês viram esses vídeos? Até lá no meu Instagram, instagram.com.br Arriguinho Coruja. Procura lá, Arriguinho Coruja, que você vai ver. Cara, o cara apontou uma arma, ele alvejou, ele atirou e, meu, a mulher na hora policial militar, uma heroína, foi lá e peneirou o vagabundo. Peneirou o vagabundo e o vagabundo foi pra vala, foi pro inferno, é mais um que não vai encher o saco. Aí os caras ficam falando, ai, se fosse branco, porra, o cara é um bandido, o cara tá ameaçando criança, tá ameaçando mulher. Você acha que como fica uma criança vendo um tiro saindo de uma arma de um bandido? Aí a policial foi lá, de forma excelente, olha, isso aconteceu no sábado, na sexta, né? E, meu, é a mãe do ano, porque ela foi participar da festa de fim de ano do Dia das Mães, né? Na escola da filha e representou a mulher. Mulher, é isso que é uma mulher empoderada. Mulher empoderada não é aquelas gordas que ficam mostrando teta, com o cabelo azul, ficam mijando no chão, né? Ficam abrindo a bunda. Não, isso aí não é. Isso aí é tipo de gente psicopata, né? Do feminismo. Mulher de verdade é essa cidadã, é essa policial militar que peneirou o vagabundo. Parabéns a você, você mulher, que teve noção, né? E que teve precisão, principalmente, em salvar muitas vidas, tá certo? Muito obrigado a essa moça. Muito obrigado a mais um excelente trabalho da polícia militar do estado de São Paulo. A mulher policial foi sensação, tanto que antes de atirar no bandido, ela esperou uma mãe com uma criança sair de trás do bandido, para não correr risco de pegar neles. Soube fazer o serviço, o serviço, o filho dela deve ter um baita orgulho dessa mãe. Pô, rapaz, deixa eu te falar um negócio. Rapaz, a nossa telefonia é uma porcaria, né, velho? É, no Brasil é horroroso, no internet também. Que coisa horrível. Cara, eu tava tentando mandar mensagem, ligar aí pra você, eu fiquei quase 25 minutos sem sinal nenhum. Zero de sinal. Zero, zero, zero de sinal aqui na rodovia. Cara, horrível. Nossa, olha, é uma bosta, velho. É, cara, a definição é a mais perfeita, viu? É um verdadeiro corcô, né, um verdadeiro corcô. É porque, assim, a gente tá aqui, né, a gente tá trabalhando aqui à noite, tá andando na rodovia à noite. Às vezes, acontece, vai de um parceiro aqui quebrar, ficar na rodovia, você vai procurar o SOS aqui da rodovia, você não consegue falar que tá quebrado. Certo. Aí você quer mexer no, quer ligar no celular, quebrado. Certo. Aí você quer mexer no, quer ligar no celular, também não tem sinal. Ou seja, você fica a mercê de qualquer coisa, de assalto, enfim. É, com certeza, né? É. Até o ladrão vai roubar o celular, mas por que não tá funcionando? Não tem sinal? Aí você fala, não, tá ruim ele, então eu não vou levar, né, não vou levar. É, mas tá bom, cara. Mas tá zero, não, mas você tá zero, viu? Aliás, você já viu que sempre, quando chove em São Paulo, dá problema aqui na internet, é um saco, velho. É um saco, toda vez, toda vez. Na casa do meu pai lá, é fechar o tempo, não ficar nublado, já caiu o sinal. Cai, 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 é o sinal do modem, cai tudo. É. É, é. É, é ficar nublado. É igual, outro dia eu liguei pra mulher, é... Por exemplo, eu compro lá o pacote de futebol, né, que vem os estaduais e o brasileiro. Ah, certo. Aí vai e acaba a energia, tipo, três da tarde do domingo, e você quer assistir... Daí eu ligo lá na companhia, é... É, não energia, de internet, a internet cai, a TV cai. Falei, meu, eu comprei o pacote pra assistir, aí. Ah, setor que os nossos modens estão instalados. Falei, eu não quero saber, eu quero assistir o futebol, pô, eu paguei. Eu paguei, paguei. E nada, e não resolve nada, cara, não resolve nada. É, 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 tem isso mesmo, rapaz. É. E detalhe, você paga caro, né, você paga... Porque eu fico, cara, o português bem caro, puto da vida aqui no Brasil é isso. Você paga caro nas coisas... E não funciona. E não tem o serviço equivalente ao valor que você paga. E serviço no geral, porque você liga lá um robô que te atende, a menina só fica assim, senhor. Aí você fala, sua desgraçada, você não quer falar outra coisa? Não, senhor, sua conversa está sendo gravada. Vamos lembrar. Ah, vá pro inferno, viu? Anote protocolo. O senhor quer anotar o protocolo? É, o protocolo tem... O protocolo tem 102... Tem 102 números e letras. Pra que que eu vou anotar essa merda? É, não vão achar mesmo. Pode falar, pode falar. Cara, é uma porcaria. Olha, eu vou te falar, o Brasil, cara, né, nessa questão aí de internet, não só, em outros aspectos também, né, cara? Nosso país deixa muito a desejar, né? Tem, ele tem tudo, tem toda a tendência de ser um país, meu, totalmente desenvolvido, de ser país de primeiro mundo. Mas, cara, sinceramente, é, as vezes eu paro, tá, tá... Olha lá, ó, ó, você tá sendo vítima agora, do... Aí, ó, já não tô te ouvindo mais, ó. Ó, tá cortando. Aí, tá vendo, gente? Ao vivo, a denúncia tá sendo feita. A telefonia não tá funcionando direito. Ao vivo, né? Tô tentando falar com ele, tá... Tá cortando, né, tá cortando. Aí, ó. Tá vendo, tá vendo? Ele tem toda a razão, né? Reclamou e a gente vê, ouve, né, aqui no rádio, na Band FM, no Band Coruja. Tá muito ruim o áudio, mano, manda outro. Fala, Diguinho, boa noite, meu irmão. Top seu programa, hein? Esse formato aí tá top demais, cara. Diguinho, eu sou um cara que sou difícil de me emocionar, de chorar e tal. Mas ontem, cara, assistindo uma reportagem sobre a Venezuela, cara. Eu que sou pai, tenho uma menina de cinco anos em casa, cara. Trabalho em dois trabalhos aí pra tentar ter alguma coisa na vida. Pra pelo menos sobreviver, não é? E eu vi, cara, criança passando fome, cara. E o povo desesperado, cara. Ganhando 17, cerca... Transferindo pro dinheiro brasileiro 17 reais por mês, cara. É desumano, cara. Eu me emocionei bastante. E... Deixar aqui o meu repúdio, cara, com o que acontece na Venezuela. E a todo mundo aí que tá escutando da madrugada, trabalhador, presta atenção em quem vai votar. Porque... Pra gente não se tornar uma Venezuela da vida. Tá bom? Um abraço a todos. É... Bom, obrigado, viu, cara. É realmente muito triste, né? O socialismo venceu na Venezuela. E toda a população abaixo da linha de pobreza. Procurando comida no lixo, inclusive. Aliás, tem uma história, né, do Pelé com o Wilson Simonal, que é sensacional, cara. O Wilson Simonal, né, acho que um dos vários cantores da história do Brasil, né? Que esse pessoal, né, da ditadura do proletariado. Esses cantores aí, que eram a favor disso. Enfim, esses... Esses que eu não vou falar nada, mas esses que hoje todo mundo beija a mão, mas que pra mim são os verdadeiros cocôs, né? Ficam indo em invasão aí, de sem terra, essas coisas todas. O Wilson Simonal, né, causava muita inveja, né? Era um negro, cantor negro, meu, que, meu... As gravadoras, né, dos Estados Unidos, né, admiravam. Ele cantava com gente gringa. Mas o que ele queria era só cantar. Ele queria cantar, queria se divertir. Era a vida dele. E ele, como sendo o maior cantor do Brasil, Foi escolhido pra acompanhar a seleção brasileira Na Copa de 70, né, na Copa de 70 Pra cantar lá, pra fazer a festa. E aí, o Zagalo Teve que cortar o lateral direito, que eu não lembro o nome. E cortou. Aí, o Zagalo falou, precisamos chamar outro. E o Pelé, pra quê? O Simonal tá aí, deixa ele treinar. Aí, o Simonal acreditou, né? E passou uns 12, 13 dias treinando firme e forte Com o pessoal da seleção brasileira no campo. Aí, chegou no 14º, 15º dia Um cara falou, peraí, ô, negão, você vai manter isso aí, meu? O cara tá se dedicando aí, o cara tá treinando. Até ganhou um condicionamento físico. Aí, foram contar pro Simonal que era mentira Que ele não ia jogar a Copa, nada Ele ficou bastante decepcionado, né? Mas é uma história bem legal, né? Você fala, não, meu, você vai jogar a Copa Aí, vai o cara treinando, né? Treinando igual louco, dando sangue, suor, lago Enfim, mas faz parte aí do folclore do futebol. Aliás, né? Depois que armaram aquela pro Wilson Simonal Dizendo que ele bateu num contador Que ele contava coisa pros militares, né? Acabaram com a carreira dele Acabaram com a vida Esses aí que hoje todo mundo beija a mão Que cobra 600 reais no ingresso Não vou citar o nome Mas são uns 3, 4 aí Acabaram com a carreira dele Por conta disso, né? Ajudados também por aqueles escritores lá do Pasquinha Essas coisas todas E aí E aí E aí E aí